Presidente, voto em Alberto Sanademi. Humildemente gostaria de contar também com o voto que fizeram mais perguntas. Vem a sua alegria, o universo partido. Compromisso confirmado com o PHS, eu voto mais se lendo, presidente. Vem a sua alegria, o universo partido. Vereador Cássio Remes. Vai para Marçolê, Jássio. Vereador Clóber Estates. Pelo compromisso assumido hoje com todos nós aqui, eu voto é para a vereadora mais se lendo, talvez hoje duas ou três pessoas iriam capazes, mas por entendimento, o meu voto para presidente é um excelente assento. Voto para o vereador Alberto Zé de Ferreira. Para o presidente, PM 2011-2012, meu voto é para o vereador Alberto Sanademi. Vereador Joel da Silva Carvalho. Meu voto é para o presidente, Alberto Sanademi. Vereador José de Matéia Neves. Meu voto acompanha em orientação, recebido no imunitivo do PHS, eu voto no Sanademi. Vereador João da Criação. Meu voto é para o presidente, Alberto Sanademi. Vereadora Marcelino de Assino. Quero aqui agradecer os votos que foram direcionados à minha pessoa, mas dizer que eu não sou candidata a presidente e meu voto é do Sanademi. Eu voto é para a Marcilena de Assino. Portanto, o vereador Alberto Sanademi recebeu 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos. A vereadora Marcilena, 1, 2, 3, 4. Declaro eleito presidente para o BN, 2011-2012, o vereador Alberto Sanademi Jr. o Coreano Raneiro, capturedando o presidente tinidade de Satelli A Snom a Seder a Seder que este an